Quando vim cá para a cidade, tudo era bem diferente, havia boa vontade e alegria nesta gente. Com Braguinha e com Rajão, o bailinho se fazia, nem só bailava o vilão, mas também a Fidalguia. Chega Zé, chega Maria, vamos nesta brincadeira, vamos bailar com alegria, o bailinho da Madeira. Chega Zé, chega Maria, vamos nesta brincadeira, vamos bailar com alegria, o bailinho da Madeira. Nos tempos que já lá vão, que bailavam sem canseira, na festa de São João, Cantavam a noite inteira, também na festa do monte, toda a gente se divertia, bailavam no largo da fonte, até o romper do dia. Chega Zé, chega Maria, vamos nesta brincadeira, vamos bailar com alegria, o bailinho da Madeira. Chega Zé, chega Maria, vamos nesta brincadeira, vamos bailar com alegria, o bailinho da Madeira. Chega Zé, chega Maria, vamos nesta brincadeira, vamos bailar com alegria, o bailinho da Madeira. Chega Zé, chega Maria, vamos nesta brincadeira, vamos bailar com alegria, o bailinho da Madeira.